Olá a todas e todos, eu estou aqui para convidar todo mundo a participar do workshop no dia 27 de janeiro sobre planejamento das disciplinas Blended Learning, que eu vou ministrar com muita honra. A gente vai bater um papo sobre como entender os pontos fortes, tanto da modalidade presencial como da modalidade virtual, que a gente tem vivido no ano de 2020, e entender como a gente consegue juntar esses dois elementos para oferecer uma experiência de aprendizagem única para os estudantes. Vamos lá, espero vocês, a gente se vê dia 27 de janeiro.